Pessoal, estamos aqui na Ouro e Furgões e o que nós vamos fazer aqui? A porta, ela tem a borracha, quando a gente vem aqui e fecha a tramela aqui, né? A gente vem e fecha a tramela, existe uma pressão aqui na porta que vai fazer ela vedar, né? Tanto que a importância da borracha da porta. E aí, como o Júnior instalou pra gente já aquela trava ali, ó, pra poder dormir dentro do baú, a gente descobriu que como o meu baú não tem calha, tem baú que o fabricante já pega e instala. No caso, eu já vi faquine já prontinho com uma calinha, com uma pingadeirinha na borda aqui da porta. E no meu caso, ela não tem, né? O fabricante não prevê que a gente às vezes vai dormir dentro do caminhão, né? É, dentro do baú do caminhão. Aí, no caso, eu instalei, como eu disse pra vocês, eu instalei o pulsador e o pessoal vai instalar aqui no Júnior do Pessoador. E depois vai instalar pra gente um carinho ali. Tá bom? É, o acusado deve ser de alumínio, perfilzinho ou de inópolis. Mas eu já volto aqui pra mostrar pra vocês aí como é que vai ficar o serviço. Aí, pessoal. É um serviço relativamente simples. Onde ele vem, faz um furinho ali. Depois vamos passar uma massa. Pra ela afetar, né? Pra não ter perigo de entrar água. O perfil é de alumínio. Vou fazer entrega ainda. Não, começa em Ribeirão do Sul. É. Aí, ó. Pensa num capricho, ó. Colocou mais um pouco ainda de... De massa em cima pra ficar bem vedado, né? Aí, galera. Como ficou? Agora pode chover que não olha mais. É. Aí, pessoal. Estão fazendo uma fiorino isotérmica ali, ó. Rapaz, pensa numa empresa que o atendimento é bom, hein? O Júnior, o pai dele. Esqueci o nome do pai dele. Ele... Liguei pra ele, falei, se dá. Falei, ó, tá cheio de serviço, mas vem aqui. Rapaz, dez minutos. Dez minutos. Rapidão. Quando você estiver passando aqui no Distrito Industrial 2 de Ourinhos, aqui na Raposo da Vara, ó. Ele fica aqui. Logo depois da Zanuto. A enenda de baú faz... Manutenção, conserto. E aí, olha o... E aí, olha o... Legenda Adriana Zanotto